Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Yoss e hoje eu trago pra vocês um vídeo do game brasileiro Distortions, exclusivo por PC, publicado aí na Steam. Cara, esse game aqui, eu ouvi falar várias pessoas comentando sobre ele, né? E me interessou. E por coincidência eu recebi um e-mail dos desenvolvedores e eles me ofereceram uma chave pra trazer um vídeo do game. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu li apenas as informações que eles deram pra mim no e-mail. Eles disseram que é um jogo focado aí em redenção, digamos assim, pra você superar traumas. E é um jogo que utiliza muito a música. E a música vai moldando o mundo do game. É isso que eu sei. Ponto. Não assisti vídeo, não assisti trailer e vamos ver como é que funciona então, né? Eu vou jogar aqui com o meu controlezinho, mas você pode jogar também no teclado. Eu quero até ver se funcionando no controle, né? Porque pelo menos no menu aqui a gente pode usar só o mouse. Mas vamos lá. Nós vamos começar o jogo aqui então. Deixa eu abri-lo. E vamos ver como é que funciona este game. Distortions. Olha que da hora. Novo jogo ou continue? Aperte ESC para configurações, tá? Novo jogo. Hum, interessante, cara. Esse menu. Vamos ver se tem uma animaçãozinha inicial aí pra nós. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 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 E aí, você está bem? Você está perdendo você de novo? Você está perdendo você. Você pode fazer isso? Sim, apenas relaxe. Boa. Você não pode ir assim cada vez que eu digo alguma coisa da verdade. Nada disso é verdade. Ok, se você diz assim. Eu sou apenas um passagem aqui. Isso é tudo sobre você, por tudo. Por que você diz isso? Porque é... Bem... Não se preocupe. Eu não deveria falar com você. Desculpe. Mas pelo menos, você pode me dizer... ... o que você acha que nós deveríamos fazer sobre todo esse conflito... ... mas você ainda insistir em trazer todos os conflitos... ... cada vez que nós nos lembramos. Isso não está acontecendo por causa de mim. Mas está. Eu vou te mostrar. De novo, se eu quiser. Vem comigo. Alguém mais está perdido? Porque eu estou. Curioso. Mas perdido. Tá bom, né? Esse jogo, pelo que eu li, foi desenvolvido por nove anos, cara. Só com os recursos dos caras, sabe? Tipo assim, puxando daqui, puxando dali. É arte, velho. Isso é arte. Agora, se eu vou entender, eu dou outra história, né? Parece ser um jogo bem cabeça. É bonito. Gráfico para ter ficado nove anos em produção. Parte 1. Intro. Introdução. Haha. Hum. Essas pontes aí, né? Ficam construindo e desconstruindo aí. Que loucura é essa? Hum. Posso controlar o personagem, por favor? Não posso? Será que eu posso? Será que eu não posso? Desce a caçamba. Desce a caçamba. Cara, isso para mim é muito loucura, mano. Eu não estou entendendo nada. Estou entendendo, meu. E eu gosto disso. O jogo sempre me entrega tudo na mão, né? Que era um jogo que desafia a minha mente. Tá. Aparentemente, eu tenho o controle da câmera só. Eita. Sim, eu voltei. Oi, cara sinistro. Quando as coisas terminam, não tem volta. Por quê? Está tentando acordar o monstro novamente? Vem, monstro! Ué, cadê? Só conseguirá quando se lembrar de todas as músicas. E você não lembra de nenhuma. Pô, minha memória está uma porcaria, hein? Acabou. É melhor você ir. Mas eu não quero. Eu não quero ir embora. Eu estou feliz aqui. Ah, não. Minha consciência. Está ficando tudo bugado. Esse jogo está me deixando totalmente desconfortável. Ah, agora eu posso beijar. Amiguinho, vem me dar um abraço. Opa, o que é isso? Sabe o que há por debaixo da máscara dele, não? Nós, ou melhor, o que costumávamos ser. E o que vocês costumavam ser? A pior parte. A parte distorcida. Por que desejo despertar memórias distorcidas? Por que eu preciso limpá-las? Senão eu não consigo limpá-las. Olha, elas estão todas sumindo. Olha o que é isso. Cara... Esse jogo está muito estranho, velho. É terror isso aqui? Você ainda continua aqui? É, pois é, né? O que eu faço? Mas pensando bem, talvez a única maneira de você seguir é enfrentando-o de novo. Sim. Vou ajudá-la a se lembrar de como tocar. Ok. O violino é a chave. Você precisa encontrá-lo. Então vamos ver quem é o violino. Violinó. Violino? É você, violino? Não? Quando se lembrar de todas as músicas, será capaz de acordar um monstro. Mas que monstro é esse, velho? Ele então irá olhar para você pela primeira vez em muito tempo. E não estou certo de que ele verá. Tá... Legal, né? Assim, louco a gente não pode contrair a galera. Então sim, eu mostro isso. Mas primeiro eu preciso... Bom, primeiro eu preciso parar até o ataque de epilepsia, né? Eu preciso primeiro do meu violino. Caraca, velho. Tá arrependo os braços aqui esse jogo. Tá cabuloso. Tá mexendo com a cabeça aí. Tchau, tchau. Ok doki. Será que eu posso te mover com ela? Vamos ver? Posso, posso sim. Tá, então eu tenho que encontrar o violino, né? Tá bem bonitinho o jogo, cara. Bem bonitinho. Como a cintura não consegue nem lembrar o nome? Caraca, alguém odou usando substâncias não muito legais, não é mesmo? Não lembrar nem o nome, não lembrar onde é que está porque é que está dormindo, aí é triste, né? Cara, se esse lugar for seu quarto, eu dou os parabéns pelo tipo de chão, porque... Cara, sério, olha o reflexo disso Ele parece água e sólido ao mesmo tempo Que estranho Isso aqui de estar bem silencioso está me deixando um pouquinho nervoso Você sabe que eu fico nervoso, né? Não consigo me lembrar delas agora Ah, ele falou que eu não lembrava de nenhuma música, né? Por isso que está sem som Opa E caraca Tá, vamos atravessar a parede Nada de suspeito nisso, né? Os homens de pleto Como é que você faz? Eu faço coisas que assustam A fofe Sabe que quando eu ando Dá essas Loqueada, né, cara? O que é isso? Tá, peraí Ih, rapaz Ela está tipo Num galpão enorme Obrigado, Capitão Obvious Será que tipo Isso é a mente Distorcida dela? Por isso Distortions Tipo, ela pegou Memórias que foram Traumáticas E ela Mudou na mente Como vários pacientes Psiquiátricos fazem É provável Eu posso Mexer ela Vamos ver Onde é que eu posso Ir com ela Tá bem grande Isso aqui Tá, eu sei Eu posso mexer a câmera Isso eu entendi Onde é que está Vindo esse barulho, velho Se é só do teto Mesmo E se tem alguma coisa Lá pro fundo Que da hora Eles fizeram um mega corte Pra não ter que andar tudo Ai, obrigado, galera Senão ia ser um porre mesmo Florzinhas bonitinhas Tá, peraí O que que é aquilo ali? Nessa área Eu não tinha vindo ainda, né? Opa, tem uma abertura ali Beleza Acho que eu achei Acho que eu achei É ótimo, né? Espero que vocês não viram Os elétricos Pra me dar um choque Calma, menininha Vai dar tudo certo Eu tô aqui Ih, rapaz Mudou o ângulo do nada Eu acho que entra em animação Esses jogos cinematográficos aí, né? Será que eu consigo subir ali? É ideia, né? Moça Vai, moça Dá like no meu vídeo, moço Pô, não consegui usar com o controle Então eu vou começar a usar aqui O meu teclado, né? Eu já peguei minha fofe E meus palha-fofes Tá tudo preparado Aqui no meu ma-fof Eu quero ver onde é que vai dar Esta bagaça Acho melhor eu cortar Até encontrar o violino Corta pra mim Tá, galera Não cheguei ainda no violino Mas já tô encontrando Umas coisas estranhas Tipo aqui Que diz que dá pra salvar Uma caverna Agora O sentido disso Sei lá Tempestade não pega ela Ela se sente segura É Salva bonitinho Seu progresso tá sendo salvo Não saia do jogo Mas eu não quero sair Mas eu quero mostrar Como é que se salva Ok Tá bom Vamos seguir aqui então Sente descansada Um pouco de energia Foi recuperada Ai, que bom Tá, isso aqui é o quê? Isso aqui são notas musicais Partituras Antigas É o que me parece Ele tem uma luzinha, né? Tá, eu vou ter que encontrar Esse violino Deve estar lá no fundo, né? É o que a gente espera aí, né? A esperança é a última que morre Luzinha Posso pegar a luzinha? Peguei Eu estou esperando essas páginas Pra você encontrar Por favor, me ajude Ok Tá bom Como é que eu fecho Esse diário Pronto Fechei Tá Pega aqui São páginas Não lembro meu nome Não sei onde estou Só não lembro que podia tocar um violino Eu era a garota que podia Calma lá Caraca Isso aqui tá ficando meio sinistro, né? Isso aqui parece meio Alan Wake, né? Escreveu Não escreveu As páginas É Meio estranho Esse jogo, hein? Tô achando um pouquinho cabuloso Gostaria de poder tocar violino Para ele mais uma vez Caramba Que bicho é esse? Mas que diacho de bicho É aquilo ali? Vai desmoronando tudo ainda, né? Aí depois a culpa é minha Que desmorona Tá Ali tem mais um safe place Eita Eita O que é aquilo? E observando Observando Opa Eu acho que eu achei Olha as notas musicais na parede ali É isso aqui? Não É só um livro Isso não me ajuda muito É o bicho Journal Parece que tem a cara do bicho na capa, né? Aham O lógico esquerdo Para virar as páginas Tá E se eu quiser virar de outra forma Não posso? Virou Não tem nada É Não tenho quase nada de página ainda Tá Que Que foi Isso? Eu tô muito confuso, cara Socorro Alguém me dá o meu violino, por favor Nossa Direção de arte Desse jogo é incrível Exatamente Um carro Quebrado Um acidente na estrada Queimando óleo É, tá meio nervoso Ah não Quebrado 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 Música Tá legal Você achou um arco de violino Falta o violino propriamente dito, né? Bom pessoal, mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo Do Game Distortions, do PC Cara, muito louco É só, a palavra que eu consigo escrever é Loucura, loucura total Se quiserem mais vídeos desse jogo, comentem aí Muito obrigado E até mais Fui